Recursos das emendas impositivas começam a ser pagas pelo governo de Santa Catarina. O deputado Moacir Sopelsa assegurou 400 mil reais para o Hospital São Francisco de Concórdia, no oeste do estado. Os recursos serão destinados para aquisição de 8 respiradores e 25 bombas de infusão. Os equipamentos serão utilizados no combate ao novo coronavírus. De acordo com o diretor, o investimento é fundamental caso surjam novas contaminações pela Covid-19. Estamos apreensivos com a possibilidade da terceira onda e esses equipamentos já estão sendo cotados e tão logo seja feita a classificação da empresa que vão ganhar a cotação, teremos esses equipamentos para dar mais segurança aos nossos doentes, principalmente os doentes do Covid. Para o deputado que propôs a emenda e garantiu em plenário a aprovação, a verba é importante já que a unidade é referência em toda a região. Sopelsa destacou ainda que garantiu recursos para outros hospitais do oeste catarinense, a maioria de pequeno porte. Nós temos também 200 mil reais para o hospital em Aramutã, temos 150 mil para o hospital em Lindóia, temos também recursos para o hospital de Seara, para o hospital de Piritiba, de Itá. Eu sempre olho a saúde da nossa região como ela deve ser olhada como uma das prioridades.